Estamos ansiosos por excelência, não é isso? Nós temos a ansiedade de ver as coisas acontecendo já e nada mais natural, não é? Nada mais natural. Qual é a mãe imutadora para a criança nascer para ver o rostinho da criança, não é? Então nós, educadores e educadoras, de uma certa forma, temos essa perspectiva. Ai, eu quero ver logo o que aconteceu. Às vezes a gente não vai saber, a gente tem que se acostumar com essa ideia. Eu não vou saber qual foi o resultado com todos e todas, mas com alguns a gente vai saber. E esses já nos alimentam. Então eu acredito que esse operador pode ser respondido assim. De que maneira a gente pode fazer com que essa transformação, a parte desses jovens, é a partir do fazer. É menos conversa e mais ação. A gente precisa conversa menos e agir mais. Então quando eu ajo, eu faço porque o meu irmão se levante. Mas se eu só falar que ele pode se levantar enquanto eu estou sentada, eu não consigo fazer ele se levantar. Porque as pessoas precisam de bons exemplos. As crianças, os jovens precisam de bons exemplos. Eduardo, eu não vou dizer um bom exemplo. Eu me considero seguindo esse bom exemplo do Eduardo. E acredito que as nossas crianças serão colocadas pelos nossos bons exemplos também. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado. 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 Obrigado.